Bom, na hora do fogo, vamos ficar ali, tá ligado? Deixa eu estourar um fogo, Zé. Fica ali, vó, do lado dele. Deixa eu estourar um? O que é exato? Deixa eu estourar um? É, eles vão estourar ali, ó. Deixa eu estourar um? Fica aí do lado dele. Fica ali, rapaziadinho. Deixa a vovó piqueira ficar aqui, ó. Vem aqui, vó. Zó tava querendo ver a placa. Tá gravando aí? Tá. Rapaziada, chegou o grande momento, certo? Mais uma conquista aqui. Um milhão de inscritos. É, graças a Deus a gente conseguiu atingir essa meta. Não é um dia, né? Um mês, né? Um meses. São anos, são seis anos aí de YouTube. E hoje eu tô podendo realizar esse sonho. Graças a cada um de vocês que estão aqui presentes. Certo, rapaziada? Que acompanha a gente, que deixa o like. Minha família, todo mundo aí, meus amigos. Tá ligado? Muito obrigado, gratidão interna. E eu vou estar compartilhando com vocês esse momento tão especial. Até minha avó piqueira veio aqui, ó, pra prestigiar. Certo? E aí, Rojo? Vambora? Vambora. Lembrando que chegou, rapaziada. No início do mês. E eu esperei um mês pra compartilhar com vocês essa conquista aqui. Fechou? Então, então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com... Tem um bagulhinho aí pra abrir. Pra fechar. Tá vindo. Ah, tem aqui. Mais fácil. Olha, caiu o dinheiro da mulher aí, ó. Ui! Obrigada. Bora, vamos ver. É agora, família! Bora, agora! Dá um espacinho aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. E é isso rapaziada, graças a cada um de vocês, a gente conseguiu essa marca aí. E pra mostrar pra qualquer um que tem um sonho aí que pode conseguir também, certo? Não vai ser fácil, mas se vocês colocarem como objetivo e meta da vida de vocês, vocês também vão conseguir, certo? Um milhão de inscritos, rapaziada. Juntar todo mundo aí pra gente tirar uma foto bem legal aí, fechou? Juntar, juntar, juntar. Calma aí que essa foto eu quero também. Calma aí, eu vou nessa. Abaixa aí, ó. Abaixa, abaixa. Obrigado, senhor. É nós, irmão. Obrigado também, irmão. Obrigadão aí, hein. E é isso, rapaziada. Aqui, ó. Verencedor. Pra qualquer um não, migãozinho, viu? Tá gravando? Relo, relo, bora, 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 bora. Pede pra eles. Não, segue, segue. Tá gravando aí, ó. Rapaziada, ó. Queria falar pra vocês que estão assistindo aí pra deixar o likezão, o comentário aí também. Obrigado por tudo, mano. Se não fosse vocês, vocês sabem da minha história, o que eu passei, o que eu tive que fazer pra estar aqui onde eu tô. Se não fosse vocês, eu não estaria. Então, queria dizer que eu amo todos vocês que estão assistindo aí do outro lado da televisão. Sei que tem muita gente que não conseguiu vir no festival, mas isso daqui. faz parte de toda uma história que a gente construiu junto. E vocês estão no meu coração e eu amo todos vocês. Deixa eu, rapaziada. É um milhão de inscritos e vambora. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, tranquilo. Vamos aí tirar a pauta aí, ó. Juntei, juntei, rapaziada. Oi, é nóis, mano. Já vou pegar lá já. Cadê quem quer tirar foto? A rapaz já tá ligando, ela mandou mensagem. Tá chegando. Tá chegando, Rafa. E a rapaziadinha aí, ó, que tem um sonho, mano. Vocês podem ter certeza, mano. Vocês vão conseguir ser o que vocês quiserem. E aí, ó, que tem um sonho. E aí, ó, que tem um sonho, mano. Olha a brinquedão aí, irmão. Você também. É bom, viva! Quero ver hoje, né? Olha o... A gente do lado, assim, o pessoal, pra gravar mais um pouquinho. Tenta gravar no cinema, depois que o filme segurar. Vem, vem! Vem, vem! E aí, meu lindo, vamos aqui, vamos ver essa história. Vem, vem! A gente vai gravar aqui, aí você fica aqui atrás Nossa, já tá aqui, já terminou aqui Cuidado com a dor aí Obrigado, irmão, eu que agradeço Foi aqui, aquela hora que gravou não foi na hora não? Tira aqui, Marcos, rapidão E aí, bisoca, bisoca Para, para, mano Mais qual que é a igreja? No Marengo? É isso aí, vai lá, pode falar Deixa a gente gravar aqui rapidinho Calma aí, rapaziada, já tiro foto Vocês vêm aqui para trás aqui, ó, para aparecer no vídeo Vai ali para trás, ó, para aparecer Espera aí, espera aí, espera aí É outra esquerda aí, tem outra aqui É essa esquerda que tá ruim, mano A gente pode ficar de boa Um milhão de inscritos, hein? Um milhão, hein? Um milhão, hein? Um milhão, um milhão, um milhão 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 Um milhão, um milhão